Oi, gente! Voltando aqui com vocês para a nossa série Envelhecer Jovem, item 3, onde nós falamos do terceiro pilar, que seria a modulação hormonal. Como o nível e o equilíbrio e a sintonia entre todos os nossos hormônios, porque os hormônios é o que faz com que todos os órgãos se comuniquem, e isso vem através do nosso sangue. Por isso, é muito importante beber água, manter essas fluidez orgânicas. No vídeo anterior, nós comentamos, vocês vão ver esse vídeo anterior, nós comentamos sobre o que é a integração da cabeça com o corpo através dos hormônios do encéfalo, do hipotálamo e da hipófise, se comunicando com o corpo. Hoje, nós vamos falar dessa glândula muito, mas muito importante nos dias de hoje e na nossa saúde física, que é a adrenal. É a glândula que está acima a de do rim, dos rins. E ela, praticamente, né, ela libera os hormônios chamados aldosterona, que mexe com nossos líquidos também, o cortisol e os androgênios, que está testosteronas, estrógenos e o DHEA, o famoso DHEA. E aqui é que nós vamos nos concentrar no vídeo de hoje. O desenho do nosso rim e a adrenal, acima do rim. De uma maneira didática, nós temos a glândula da adrenal, nós temos o miolinho dela, que é a medula, que produz a substância chamada adrenalina. Lembra que vocês querem, muitos de vocês querem adrenalina na veia? Uma coisa, nós estamos definindo aqui, é um esporte que te dê adrenalina. E outra coisa é um esporte que te dê a sensação de aventura. Para mim, enquanto médica, enquanto desejosa, que vocês tenham uma fisiologia mais normal possível, lembrando sempre, gente, que é aquilo que nós já falamos, nós nascemos com uma quantidade, um nível de produção normal de hormônios, seja adrenalina, cortisol, DHEA, aldosterona, um limite bom para o corpo, para a vida inteira. Se nós utilizarmos tudo de uma vez, isso vai fazer falta depois. Então, normalmente, os esportes que liberam muita adrenalina, acaba liberando também muito cortisol. E o cortisol, ele é um destruidor, ele é um comedor de proteína. Ele é um comedor de proteína da face, do músculo. Então, se você deseja envelhecer rápido, ter uma aparência muito acabada, pensar em fazer esportes suicidas, né? Que acabam te levando a um processo que muitas vezes não tem um segundo plano de fuga, vai ser danoso. Envelhecer é saber manusear muito bem o nível de cortisol e adrenalina no corpo. O DHEA, não, ele já é um anabólico, ele já é um construtor de proteína. Se nós desejarmos ter juventude no corpo, na face, o DHEA, ele é extremamente importante para isso. Lembrando sempre que aquela relação, o bom é um equilíbrio, mas sempre o DHEA, de preferência, num limite superior. Nós produzimos. Nós podemos usar, fazer reposição, a suplementação com hormônios bioidênticos, né? Ou semelhantes. Quando nós falarmos de hormônios bioidênticos, nós estamos falando numa mesma ação. Quer dizer, existe, para ajudar a nível de cortisol, quando a gente já tem uma fadiga do cortisol, uma substância chamada hidrocortisona. A hidrocortisona, ela é bioidêntica, quer dizer, ela tem a mesma ação, ela tem o mesmo potencial de ação do que o cortisol. Agora, os outros corticoides, a prednisona, o meticortem, o celestone, eles não, eles já têm uma ação superior do cortisol, por isso que eles não são considerados bioidênticos, tá bom? Nós também podemos repor o DHEA, suplementar com fórmulas prontas. Nós não temos no Brasil, mas vendem fora. Temos um problema na importação, em termos de fazer passar pela alfândega a nível de Brasil, tá? Isso é um problema, infelizmente. Eu, Kátia, tomo. Tomo DHEA, que vem dos Estados Unidos, 25 miligramas. Mas está acabando. E a opção agora que nós temos no Brasil, é usar prasterona. A prasterona de 12,5 miligramas ou 25 miligramas é algo que ajuda. Ajuda a manter esse nível alto de DHEA para ele equilibrar essa alta, normalmente, de cortisol que nós temos, tá? Então, é legal. Eu gosto muitíssimo. Mas, claro, se você tiver a oportunidade de poder e precisa de receita para manipular a prasterona. Tudo bem, ficou nisso. Continuando aqui com a adrenal, a autosterona, que controla a bomba de sódio e potássio, que mantém os nossos níveis de pressão, que mantém as bombas, praticamente todas as bombas do corpo, ele possui esse mecanismo de sódio e potássio. Por isso que é muito importante os minerais. Comer um sal integral, um sal rosa do Himalaia, um sal rico em minerais, um sal, mesmo sal grosso de churrasco, é a certeza de manter essa bomba de sódio e potássio num excelente funcionamento. Nós temos, nós não gostamos do sal refinado, que o sal refinado só tem dois minerais, mas o corpo precisa, o corpo necessita dessa bomba ativa de sódio e potássio. Nós ficamos aqui nessa atenção em destruidor e construtor. O DHEA, ele é extremamente importante na nossa vida. E se a gente pode, devemos sim suplementar na medida do possível, da forma certa. Eu, Kátia, tomo um comprimido de DHEA, 25 miligramas, manipulando, a prasterona será de 12,5 miligramas, porque ela tem a mesma ação do 25, um comprimido à noite após o jantar. Entendendo como é que funciona essa maravilhosa glândula que mexe com o nosso sistema nervoso autônomo também, que é o sistema simpático-parasimpático, que é o sistema de luto-fuga, vocês já ouviram falar sobre isso, sobre o nosso estresse. Ter um estresse agudo, ter problemas agudamente é algo bom, é importante, porque você precisa fazer uma ação para ter um resultado. O que nós não devemos ter é um estresse constante e crônico, porque quanto mais crônico isso vai ficando, quanto mais tempo se repete, se repete o mesmo modelo, acaba acontecendo o quê? A exaustão, a fadiga da adrenal. Quer dizer que ela para de responder, de ser tão responsiva ao estresse. Nós, dentre os hormônios que a adrenal produz, vamos nos localizar aqui no famoso DHEA, de hidroepiandosterona, e o cortisol. Eles possuem uma íntima relação. O DHEA, ele é considerado um imunoestimulador, por quê? Porque ele acompanha a liberação do cortisol, diminuindo os danos por onde ele passa. O cortisol, ele, lembra? Ele faz você fugir, ele faz você atacar, ele faz você reagir perante um estresse, uma ameaça. Mas, então, se eu faço uma fuga, vai sobrar sujeira disso, né? Depois disso. E o DHEA, ele dá uma equilibrada na coisa, ele dá uma amenizada, porque se a gente só libera cortisol, só libera cortisol, os nossos órgãos todos vão ir em decadência, vão sofrer demais. Por isso que eu fiz de uma forma didática essa tabelinha, para a gente entender assim. É possível dosar o DHEA e é possível dosar o cortisol no sangue. O DHEA, a melhor forma de se dosar, é o sulfato de DHEA sanguíneo, tá? E o cortisol, é o cortisol de manhã no sangue, quando você acorda. O legal, o mais interessante, quando a gente pede a nível de sangue, é dosar a partir do momento que você acorda. Seria contratar, ligar para o laboratório e falar para eles dosarem, tirar esse exame de sangue na casa de vocês. Mas, se for impossível, o que vocês vão fazer? Vocês vão até o laboratório, cheguem lá, de preferência, até as sete horas, vai ficar meia hora deitadinho no laboratório para desestressar, para acalmar tudo, né? Porque até chegar no laboratório, você quase atrapalou um cachorro, o semáforo fechou. Então, tem todos os estímulos por cortisol se mostrar alterados no nível de sangue. Então, é legal esses procedimentos. Chegar antes, descansar meia hora e depois retirar o sangue para ser dosado. Mas, num momento onde o DHEA se encontra alto, o que esse alto faz? É um estresse agudo, quando o cortisol se encontra alto também. Então, isso é uma situação aguda, boa, né? Esperada. Então, o meu DHEA, de preferência, ele deve sempre estar mais alto para ele proteger um pouquinho o cortisol. O cortisol não tem que estar alto lá embaixo, ele tem que estar normal. Ele tem que estar no nível bom sendo retirado esse sangue na parte da manhã. Esse nível bom, com certeza, vai ser acima de 6, na escala de referência de vocês. DHEA baixo e cortisol alto é um estresse crônico. Está se mantendo. Se você mantiver isso, o DHEA baixo, porque ele não vai estar protegendo contra a som do cortisol, você vai evoluir para o DHEA baixo, DHEA baixo, e o cortisol também baixo. Porque tudo que é estimulado de uma forma constante dá o cansaço. Quer dizer, que se você nasceu com um tanque para percorrer 250 quilômetros, e você gastar esse tanque numa acelerada só, não, eu vou correr bastante no começo, não vai te sobrar gasolina para o final. Então, é isso que acaba acontecendo. E as pessoas vão ter os famosos sintomas de exaltão da adrenal, que é o burnout, que é, de repente, levanta e cai, ou está de pé, tem aquela queda momentânea. Quer dizer, o cérebro desliga. Ele desliga porque ele não tem o hormônio que faz com que ele fique de pé. Então, nós precisamos entender que a vida não acontece em um dia, em um mês, nem em um ano, mas é uma história que tem que ser contada e que tudo tem que ter um estilo de vida próprio, na maior parte das vezes. Entender que a adrenal, ela faz parte do nosso sistema de vida, do nosso estilo de vida, entre o que é o estresse, o que é o dia a dia, o que é o nosso final de semana, vai fazer toda a diferença em relação aos níveis que nós desejamos, desses hormônios no corpo, né? Eu quero mais DHEA, menos cortisol, mas também não quero um cortisol muito baixo, eu quero um cortisol que eu tenha atitude, mas eu também não preciso estimular tanto a minha adrenalina. Então, a hipertensão arterial, ela pode vir, resultar disso tudo, ela pode resultar de uma bomba de sódio e potássio mal funcionante, de um excesso de nível de cortisol, de uma baixa de DHEA, e um excesso de adrenalina. Isso tem a ver com o nosso estilo de vida, de novo, o que nós fazemos durante a semana, nós trabalhamos, e chega no final de semana só porque é final de semana, e você achou que trabalhou o dia inteiro, a semana inteira, você precisa relaxar fazendo coisas que o seu corpo não foi feito para isso. É uma aventura, gente, se aventurar por uma mata conhecida, né? Fazer uma caminhada, fazer um... a Maury sabe mais do que eu como é, como se faz umas aventuras, mas, para mim, médica, o corpo, ele não foi feito para ter 52 finais de semana por ano fazendo coisas que ele pular de paraquedas, pular de bunny jump, fazer esportes muito radicais, isso vai ter um preço, e é o seu corpo que vai pagar por isso. Então, estar jovem, envelhecer jovem, significa saber dosar. Suplementar também é muito bom. Dosar no sangue para saber como é que isso acontece, peça para o seu médico, faça uma avaliação e veja qual situação você se encontra, aonde você está e aonde você quer chegar.